Olha que lindo esse dormitório de casal, é um sonho, né? Grupo de Fulã pode realizar aqui pra você. Conheça a linha 2020, lançamento fantástico, e eles são especialistas em móveis planejados, eu tenho certeza que vai ficar do jeito que você sempre sonhou. Agora, presta atenção nessa super dica da jornalista decor, Ana Paula Anzelotti. Confere aí. Olá, muito obrigada pela oportunidade. Eu estou aqui pra falar a respeito de tendências, mas pra mim a principal tendência que você deve seguir é o seu estilo, a sua personalidade. Sempre respeite isso. Modo é importante você tapar e saber o que está usando, o que não está usando, mas acima de tudo, deixe sempre a sua marca, o seu gosto impresso nos móveis que você vai planejar. E atenção à qualidade. Aqui na Defurlan, por exemplo, a tecnologia é europeia, matéria-prima selecionada e todos os componentes são impecáveis, além da montagem, que tem um cuidado redobrado, porque a equipe é própria. Espero ter contribuído com a minha dica. Legal, né? E mais, ó, 50 opções de cores na laca, vidros amadeirados pra você, com acessórios nacionais importados, uma central de atendimento exclusivo pra você, consumidor, e um atendimento também exclusivo pra você que é arquiteto decorador. Vale muito a pena você entrar em contato com eles agora. Ah, negociação. Vamos lá, ó. Vou fazer um projeto 3D pra você. Vou lançar 50% de desconto. Vou passar em 10 vezes iguais no cartão ou no boleto. Ou vem aqui e negocia direto com o gerente até 24 vezes no boleto bancário e o primeiro pagamento pra 60 dias. Ó, lojas Guarulhos, Santana, Alto da Lapa, tem também Tatuapé. E aqui, loja Conceito em Alfavilha. Aproveita.